Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, nossa aulinha de hoje vai ser dessa alcinha aqui de bolsa que eu resolvi botar aqui separado pra vocês, tá bom? Porque vocês podem estar utilizando ela em qualquer modelo de bolsa. Então, eu resolvi estar deixando ela aqui numa aulinha separada pra você não precisar ver a aula da bolsa todinha pra depois você tá vendo da alcinha. O que vocês acharam dessa ideia? Então, nossa aulinha de hoje é dessa alcinha aqui separada porque você pode utilizar em qualquer modelo de bolsa e eu espero muito que isso esteja ajudando aí vocês, tá bom? Olha só que gracinha que ela fica e ela combina com todo o modelo de bolsa como eu já expliquei aqui pra vocês, ó. É muito fácil de fazer, rapidinho, você faz ela e fica um trabalho maravilhoso pra você tá usando aí nas suas bolsas, tá? Então, nossa aulinha de hoje será dessa alcinha e se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, venha fazer parte aqui do nosso canal e você que já tá inscrito, que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade porque aqui a casa é de vocês, tá bom? E já aproveito pra pedir, se você puder, compartilhe com mais pessoas pra que o nosso canal venha tá crescendo cada dia mais e mais, tá bom? Então, é isso que a graça do Senhor esteja com todos e bora lá pra nossa aulinha de hoje. Bom, pessoal, pra nossa aulinha de hoje nós vamos estar utilizando esses materiais aqui, que é o barbante número 6, tá? Na cor crua. Como vocês já estão sabendo, a gente tá aí com uma parceria com o barbante Pires, tá, pessoal? Então, esse barbante é 998, o tex dele, tá bom? Então, eu convido vocês que ainda não conhecem essa marca, venha tá conhecendo, eu super que recomendo pra vocês, as cores são maravilhosas, eles têm vários produtos com essa marca, né? E se você trabalha com a prolipropileno também, eles têm lá a linha de prolipropileno, tá bom? Então, se você for lá fazer um orçamento, não esquece de dizer que veio aqui do canal da Lulu e seus crochê. Eu ficarei muito grata, muito obrigada, viu? Então, é esse o material que a gente vai utilizar hoje, pessoal. Eu sempre deixo o número deles na descrição, mas se você não souber ver a descrição, é só falar comigo que eu mando pra vocês o número, tá bom? Então, eu vou tá usando a agulha de número 3,5, uma tesoura, dois, ó, dois mosquitões, tá bom? E uma agulha de tapeçaria, que é aquela que não tem ponta. Então, essa é a nossa lista de material de hoje, bora lá pra nossa aulinha de hoje. Assim, ó, ó, vou pegar aqui, faz um X, ó, puxa aqui por baixo, sobe três correntes pra dar a altura de um ponto alto. Duas e três. Agora, você vem aqui dentro e vai fazer assim, ó, tira duas laçadas e você deixa duas, ó. Vem aqui, tira duas, agora você tira tudo de uma vez. Faz uma corrente, vem aqui e faz essa repetição, um, tira dois e tira as três. Ó, vocês, ó, tirando duas, agora fica quatro, aí você tira tudo de uma vez, certo? Vou fazer uma corrente e venho aqui dentro, faço um ponto baixo, ó. Um ponto baixo, subo duas correntes, ó, e venho aqui e faço. Tiro duas laçadas, venho aqui e faço, tiro duas, ó, ficando com três. Fecho tudo de uma vez. Uma corrente, venho aqui e repito, ó, tiro duas, são três pontos, tá? Tiro duas, mais um ponto pra gente ficar com quatro laçadas. Agora, tiro tudo de uma vez. Uma corrente, venho aqui dentro, faz um ponto baixo, sobe duas correntes e assim você vai fazer. Aqui a gente vai fechar, ó, assim que vai ficar a alça da nossa bolsa. Muito fácil de fazer e você pode usar em outras bolsas, em várias bolsas, ó. Venho aqui, tiro duas, um aqui e faço novamente. Tiro duas, agora eu tiro três. Faço uma corrente, venho no mesmo espaço, tiro duas laçadas, um ponto alto. Tiro duas, mais um ponto alto, tirando duas. E agora, tirando as quatro laçadas. Uma corrente, venho dentro da correntinha, faço um ponto baixo, subo duas correntes e faço a mesma repetição. Vocês vão fazer dessa forma até vocês completarem o tamanho que vocês querem, ó. Uma corrente, venho aqui e faz novamente, ó. Tirando de duas em duas laçadas até você completar os três pontos altos. Agora, você tira quatro. Uma corrente, vira o trabalho, vem dentro do espaço de correntinha, faz um ponto baixo, sobe duas correntes. E assim, é você quem vai decidir quantas vezes você vai fazer essa repetição. Eu fiz a minha aqui, ficou com um metro e dez. Acho que aqui ela ficou com um metro e dez. Mas esse tamanho vai depender de vocês. Então, vocês vão fazer toda essa repetição até você desejar o tamanho que você quer. Vou fazer o meu e aí eu volto pra gente fazer da continuação, que é a nossa finalização, tá bom? Então, vocês fazem de vocês aí o tamanho que vocês desejar e a gente volta logo, logo. Bom, pessoal, voltei aqui com vocês. Eu fiz sessenta e seis, tá? Pro tamanho que eu preciso. Eu fiz com sessenta e seis repetições aqui, ó. Seis vezes, tá? Mas aí você mede aí pra ver qual é o tamanho ideal pra você. Então, eu finalizei aqui. Agora, a gente vai fazer só o acabamento. Então, eu venho aqui, ó. Vou vir aqui e já vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui. A gente vem, vou prender aqui assim, ó. Vou puxar aqui. Vou enfiar aqui, ó. Ó. E vou puxar, tá vendo? Ó. E vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. É assim que eu vou tá prendendo o meu, ó. E aí eu venho aqui nesse próximo ponto, tá vendo? E faço a mesma coisa, ó. Venho, ó. E puxo aqui por dentro, tá vendo? Puxo aqui por dentro. Pra tá fazendo pontos baixos. Pra mim tá prendendo o meu... Esse mosquitão aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Eu já fiz aqui três vezes. Eu acho que três vezes é o suficiente pra gente prender, tá vendo? Ó. Fiz três vezes aqui. Agora, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma, duas, três correntes. E venho aqui, ó. Nesse espaço e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho nesse espaço aqui, ó. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho nesse aqui, ó. Tá vendo? E faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Então, esse aqui é o nosso acabamento. Que a gente vai tá fazendo aqui na nossa alça, ó. Uma, duas, três correntes. E venho aqui e faço ponto baixo. Então, eu vou fazer dessa forma. Até eu chegar na outra ponta, ó. Pra gente tá prendendo o nosso outro mosquitão. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui e faço outro ponto baixo. Então, vamos trabalhar dessa forma. Até chegar na outra ponta. Quando eu chegar na outra ponta, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Cheguei aqui, ó. Então, eu venho prender. Fiz aqui três correntinhas. Aqui eu prendo, ó. Vou prender aqui também com um ponto baixo. E agora, eu já vou começar a prender o nosso mosquitão, ó. A gente vai vir aqui. Vai, ó. Você pode até... Deixa eu ver. Ó. Você pode até prender já nesse aqui, ó. Em vez de você fazer assim, você já vai prender já pra ficar certinho aqui, ó. Você já vem aqui, ó. Já prendendo com ele. Tá vendo? Ó. Passa aqui, ó. E puxa, ó. Puxa aqui a linha barbante, né? Ó. Daí, você vai prender aqui, ó. Igualzinho a gente fez o outro. Dá um pouquinho de trabalho aqui, porque como eu tô gravando, né? É um pouquinho mais trabalhoso. Mas dá certo, ó. Aí, eu venho aqui, novamente, ó. Nesse aqui dentro no meio, ó. Puxo aqui, ó. Venho, passo aqui, ó. Pego e puxo aqui por dentro, ó. Tá vendo? Passo um ponto baixo. Venho aqui do outro lado agora. Vou fazer três também, como eu fiz lá no outro, ó. Aqui no vídeo, ó. Dá um pouco mais de trabalho, mas vocês vão conseguir. Tá vendo? Passei aqui, ó. Prendo aqui, tá vendo? Aí, vai ficar preso igual essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Igual essa ponta aqui, ó. Aí, aqui, eu já posso até fazer. Uma, duas, três correntes e vim já direto aqui no meio, tá vendo, ó. Você já vai vir aqui direto no meio, ó. E prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntes e vim aqui, ó. E prende com ponto baixo. Uma, duas, três correntes e vim aqui, prende com ponto baixo. Então, pessoal, vocês vão trabalhar da mesma forma. Um, dois, três. Vim aqui, prende com ponto baixo. Ó. Tá vendo como é que vai ficar a nossa alça? Depois, você arremata aqui esse fio aqui, tá? Ó. Fica assim, tá vendo? Então, agora, é só repetição. Vocês vão fazer três correntes e vai prender com ponto baixo, ó. Três correntes e prender com ponto baixo. Dentro do espaço do leque, tá vendo? Igualzinho que vocês fizeram do outro lado. Três correntes, prende com ponto baixo. E assim, vocês vão fazer até chegar no final aqui. Quando chegar aqui no final, vocês vão prender aqui com ponto baixíssimo. E já pode cortar e arrematar o seu barbante, tá bom? Vou finalizar o meu e já volto com vocês. Bom, pessoal, olha como é que ficou aqui a nossa alça. Ficou bem bonita. Vocês vão poder usar ela em várias bolsas, olha. E eu vou fazer outra bolsa, eu vou fazer essa alça. Mas eu acho que... Eu tô pensando em não botar... Já prender ela fixada na bolsa. O que vocês acham? Em vez da gente usar isso aqui, a gente já vai fazer ela fixada na bolsa, tá? Então, talvez seja meu próximo projeto aí. Então, assim que ficou, agora é só você pegar agora, né? E prender aqui do lado, ó. Vim aqui do lado e prender aqui, ó. Você pode procurar o melhor lugar aqui pra você tá prendendo aqui, ó. Ou do melhor jeito, né? Também de que lado que você vai botar. Ó. Então, você quem vai decidir aí de que lado que vocês vão botar, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar, ó. Ó. Você pode prender aqui, né? Ó. Vou tirar aqui. Olha aqui, viu? Você pode prender bem aqui, ó. Nesse espaço aqui que você tem. Ó. Tá vendo? Bem aqui. E aí, pessoal, o que vocês acharam da nossa bolsa? Olha só. Eu amei. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aulinha. Olha só que linda que ficou. Ó. Aí, você abre aqui o botão, né? O botão ficou bem apertadinho. É bom porque, ó. Não fica, né? Dá pra você botar um monte de coisa aqui dentro, gente. Olha. O celular de boa. Aí, você vai botar só a carteira. Vai botar tudo que você quiser. Tudo que der pra botar aqui, vocês vão botar, ó. E ficou bem bacana, né? Eu gostei bastante. Espero que vocês gostem. Vou mostrar pra vocês aqui a outra que eu fiz, né? Como eu já mostrei pra vocês também, ó. Essa aqui. Então, agora, a gente tem aí duas bolsas de duas cores, ó. Qual dessas? Qual das duas é a sua preferida? Eu gostei? Eu quero essa. Eu quero essa. E você? É qual? Deixa aí pra mim nos comentários, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem mais dessa aulinha, tá? E eu vou ficando por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu joinha e o seu comentário. Que é muito importante. E compartilhar esse vídeo aí com pessoas que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!